Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando, estamos animados, não é, Lodi? Eu falo de dublagem, que eu tanto gosto. Ah, meu amigo, mas hoje tem polêmica nesse lugar. Eu falo de polêmica. Por que o Pipocando só elogia a dublagem? A gente só fala bem de dublagem, e todo mundo sabe que a dublagem brasileira é uma referência mundial, mas sempre tem aquela que acaba pisando um pouco na bola. Então a gente vai se dar ao direito de polemizar aqui, e criticar uma coisa que é uma cláusula pétrea da nação, não é isso? E falar das piores dublagens que existem. Antes de começar, é legal a gente falar que, de novo, dublagem é um negócio mó da hora, a dublagem brasileira é incrível, maravilhosa. Cara, muitas produções só ficaram famosas no Brasil porque a dublagem é espetacular, extraordinária. Então assim, a gente vai falar de dublagens que às vezes não ficaram tão boas, e não é culpa só do dublador, às vezes é do estúdio, às vezes é do prazo, às vezes é da, né, sei lá. Enfim, tem um monte de coisas que podem acontecer no meio disso tudo, tá bom? Então não fiquem irritados, tá bom? Levem na esportiva. Não, tem dublagem que é ruim mesmo. E tem dublagem que é ruim mesmo. Não adianta passar pano. É verdade. Que não me conhece. Você é o Silvio Santos? Esse é o Silvio Santos? Todo mundo conhece e adora o Silvio Santos, mas oi! Antes de tudo, galera, alguns streamings preferem gravar a voz pra séries, né, pros produtos ali que estão sendo disponibilizados, em estúdios americanos pra dar uma economizada com os dubladores. Mas como o barato pode sair caro, às vezes a dublagem sai com aquele forte sotaque gringo, ou com umas adaptações bizarras nos diálogos, tipo o que rolou em Doctor Who. Surreal, né, imaginar que a dublagem brasileira não tá sendo feita aqui, tá sendo feita fora. Bizarro. Aí já é zoeira. A décima primeira temporada da série, né, foi dublada na Flórida, e numa tentativa de deixar as falas mais BR, a direção de dublagem forçou um monte de mudanças que foram desnecessárias. Por exemplo, pessoal, no segundo episódio tem uma menção a Audrey Hepburn e ao Pitágoras, mas na dublagem eles foram renomeados pra Carmen Miranda e Palmeirinhas. O Pitágoras viu a Palmeirinha? Eu nunca vi a Palmeirinha de óculos escuros. É que você nunca viu a véia de ressaca. Bom, isso sem falar, galera, no quarto capítulo, quando o Yas chama a irmã de Boulos, que retruca xingando ele de Bolsonaro, o que simplesmente não faz o menor sentido com a personagem. O pessoal da Flórida resolveu dar uma... BR, maluco da Flórida. É muita montanha russa, galera, a galera fica meio confusa. Boulos. Falou então, Bolsonaro. Vamos parar, meninas. Irmãs. Como era de se esperar, os fãs ficaram bem pistola com as adaptações e até o Guilherme Briggs chegou a postar uma publicação no Twitter criticando as piadinhas. Nossa, meu Deus do céu. Apesar dos absurdos, nem todas as mudanças foram ruins. Até porque algumas são bem engraçadas. Mas como a recepção foi super negativa, os episódios acabaram sendo redublados e melhores, melhores, né, trabalhados. Bom, mas se tem uma coisa pior do que as adaptações desnecessárias, é quando a dublagem tem alguma celebridade que nem mesmo atua, dando voz aos personagens. E entre vários casos que rolaram aqui no Brasil, um dos mais criticados pelo público foi a escolha do Luciano Huck pra dublar o Finn Reeder de Enrolados. Bom, o Luciano Huck é uma figura interessante, bacana, nada contra ele. Não é o Finn do Ambulha, o Finn do Ambulha? Não. Então tá falado! Como muitos devem ter notado, o Huck não conseguiu entregar uma atuação à altura do carisma do personagem e às vezes parecia estar apenas lendo um diálogo... Loucura! ...do Domingão! Loucura! Um pouco de rebeldia, um pouco de aventura, isso é bom, é até saudável. Bom, a gente realmente imagina, né, que ele fez o melhor que ele podia, então não dá pra gente culpar muito as celebridades nesse caso porque eles são convidadas a fazer o trabalho, né? E também, com certeza, isso é feito na correria. Não é um negócio com super tempo, um preparo. O cara já não é dublador, também não treina, né, não estuda e acaba acontecendo isso. No fim das contas, galera, tudo indica que a culpa foi mesmo do pessoal de marketing que preferiu escolher um artista famoso do que um dublador experiente. Você lembra do reizinho do planeta do Pequeno Príncipe? Ah, entendi. As pessoas dão o que elas podem dar. Aliás, essa decisão foi muito criticada pelo nosso querido Wendell Bezerra que disse o quanto é difícil desvincular o personagem, né, com a imagem do antigo apresentador do Caldeirão. Mesmo com essa escolha questionável, o resto do elenco de dublagem foi simplesmente brilhante, sendo que a Silvia Salusti deu um show como Rapunzel. Muito antes da Disney cometer o erro de botar o Hulk como Flynn, o estúdio Focus Filmes convidou a equipe do Pânico na TV pra dublar a Asterix e os Vikings. Que quê? Pra que fosse isso? Ou seja, eles substituíram todos os dubladores originais dos personagens porque eles acharam que os apresentadores do programa iriam atrair público pra ir ver o filme. Bom, é claro que os fãs da saga ficaram muito bravos quando descobriram que nem o Carlos Silveira faria a voz do Asterix e muito menos o Luiz Antônio Lube voltaria como Obelix. E aqui no Brasil a dublagem é tão forte que as pessoas ficam fãs dos dubladores. Ficam pistolas quando alguém que só porque tem imagem, tem redes, vai lá e pega o lugar do cara. Principalmente quando o cara já fez o personagem em outros filmes. Por isso que a gente nega toda vez que chamam a gente, né? Porra, chamaram tanto, já a gente sempre fala não, galera. Não, a gente fala não. Mas se chamarem de novo, talvez a gente fale sim. Pode ser que a próxima a gente faça, mas até agora a gente negou. Todas as daqui a gente negou, mas eu acho que tô sentindo que vem um convite bacana por aí, hein? Não é sério, por respeito aos dubladores, até hoje a gente falou não a todos os projetos. Vem um convite aí, vem um convite bacana. Vem a gente pra repensar, porque... Dependendo da verba. Chega de falar não, né, pra essas coisas. Exato, exato, exato. Depois sai a lista dos streamers, eu tô falando sim, mais sim. O resultado não podia ter sido outro, já que a dublagem dos comediantes foi bem decepcionante, repleta de interpretações sem nenhuma emoção e também diálogos que, tipo, dava pra ver que eles tinham decorado. Fantástico, ele está ótimo. Bom, ótimo pode não ser a palavra exata. Mas a performance que mais irritou os fãs foi a da Sabrina Sato, como a Abba, porque parecia mais que ela tava apresentando um programa em vez de dublar a personagem. Ai, gente. E olha que ela tem uma voz bem característica. Não, essas pessoas são carismáticas, são boas na televisão. Óbvio, a gente não tem como negar isso. A questão, cara... O dublador não rola. É, que porra. Deixa eu ir com você, só dessa vez, eu nunca mais amolo você, eu prometo. Hum? É a mulher! Gente, vamos falar aqui de certos tipos de casos em que as atrocidades na dublagem não acontecem por causa dos dubladores, e sim durante o processo de mixagem sonora nos episódios. E foi exatamente isso que aconteceu com as duas primeiras temporadas de Avatar, a lenda de Aang, já que várias cenas de ação ficaram com sons zoados. Bruno, não é mistério pra você que eu sou ultra fã de Avatar, é uma das coisas que eu gosto na vida. Não, tipo assim, quando eu era criança, e eu assisti pela primeira vez na Nickelodeon, na hora que eles iam brigar... Tinha que abaixar o volume. Não, ficava sem música, ficava... Ambiente de música é ambiente de droga. Bom, alguns fãs reclamaram que os gritos dos personagens de várias lutas não foram dublados, e aí a trilha sonora e os efeitos estão mais baixos do que o resto dos áudios dos episódios. Então mesmo, né? Como os capítulos eram dublados enquanto a Nickelodeon tava produzindo a série, muitos acham que o estúdio Syncro Video precisou acelerar a dublagem pra lançar no canal. Você tá falando sério? E isso até faz sentido, já que a terceira temporada não teve esse problema, exatamente por ter chegado no Brasil bem depois do lançamento nos Estados Unidos, entendeu? É o que acham, né? É o que... Eu acho que eles não tinham como... Porque é uma coisa... Eu acho que eles não tinham acesso ao material todo separadinho, eles tiveram que abaixar tudo. Bom, só que a partir da última temporada, a Nick chegou a contratar um outro estúdio de dublagem, então não dá pra saber se a culpa foi do canal, da direção, das vozes do estúdio. É, os dubladores não mudaram quase nenhum, mas não mudou o estúdio. Apesar disso, os dubladores foram incríveis e a gente gostaria de deixar aqui o nosso tributo à Ana Lúcia Mendes, né? A Eterna Toff, que nos deixou aí no começo desse ano, além do Caio César, né? O Soca que faleceu em 2015. Como se os monstros digitais? Monstros digitais? Bom, e pra quem tava aí esperando, é impossível a gente falar de dublagens bizarras sem mencionar as pérolas da versão portuguesa de alguns animes clássicos da nossa língua. Estamos falando de português de Portugal, galera. E um exemplo é a dublagem, ou melhor, a dobragem, da primeira temporada de Digimon, que virou piada tanto aqui na fanbase brasileira, quanto entre vários fãs portugas. E o nosso gênio de computadores? O motivo são as vozes de certos dubladores que não combinam com os personagens, fora as atuações desnecessárias, exageradas e algumas cenas que são importantes. Basta a gente ver, por exemplo, a cena da primeira digievolução do Agumon, pra entender quanto a dublagem já era zoada. Já que o monstrinho soa mais como um Homer Simpsons bêbado e parece ter um derrame depois de virar o Greymon. Cara, é horrível. Agumon, digievolução do Agumon. Mas a gente não pode sair zoando o trabalho deles, porque em 1948 o governo Salazar proibiu a dublagem no país, sendo liberada apenas para animações 18 anos mais tarde. Então eles tiveram um gap no mercado sem dublagens. Que loucura. Doideira! Ou seja, quando a dublagem foi liberada totalmente, em 1994, Portugal já não tinha tantos profissionais formados na área, né? E eles tiveram que colocar atores de teatro como dubladores. Olha que mercado complicado, pra você ver como não é fácil fazer dublagem. Exatamente, pra você ver como na arte é isso. Você cria uma escola de primeira, segunda, terceira geração e aí isso vai ser no passado, né? Como uma tradição. Não é fácil. Ah, pra ser humanos? Que dizes? Pensas que me podes vencer? O quê? Bom, e pra fechar aqui a nossa lista, é claro que a gente não poderia deixar de falar de uma das maiores pérolas da dublagem. A primeira e única versão portuguesa de Dragon Ball Z. Antes de tudo, uma das coisas que mais chama a atenção na dobragem, né? Desse anime, são as mudanças bizarras dos nomes de alguns personagens e também de raças desse universo. Maravilhoso. Pra vocês terem uma ideia, galera, os Saiyajins foram renomeados pra Guerreiros do Espaço e o Kakaroto virou Cachalote. E o mais zoado foi o Piccolo, que virou o coraçãozinho de Satã. Curiçãozinho, vãs? Não. Bom, isso aconteceu porque a dublagem em Portugal não foi feita a partir da versão original japonesa, e sim com base na francesa, que era cheia de erros de tradução, de censura, de questões. Não telefone sem fio. Só faltava essa. Bom, falando em censura, por exigência dos estúdios de lá, os dubladores tiveram que deixar os diálogos mais infantis e mais cômicos pra dar uma amenizada na violência que tem o Daryl Ball. É exatamente por isso que as lutas ficaram tão zoadinhas com aqueles gemidos, piadinhas. Tipo quando o Jinyu, no corpo do Goku, tenta usar a técnica de troca no Vegeta. Alguns próprios fãs portugueses criticaram essa dublagem, e por causa disso, em 2018, o dublador local do Goku ficou muito bravo no Face, dizendo que a versão original japonesa era também um lixo. Outro que também se envolveu em treta foi o dublador português do Vidita, que chamou o nosso idioma aqui de atrasado, um vídeo criticando uma postagem do canal Peter aqui. Vários fãs aqui BR acusaram o dublador xenofóbico, mas atualmente o vídeo já não tá mais no YouTube pra gente xingar. Parece que ele deu pra trás. A rigor. Bom, espero que vocês tenham gostado. Galera, comenta aqui que dublagem também é ruim, você não gosta. Tem aqueles filmes antigos da Sessão da Tarde que também é... É, antigamente era mais difícil fazer a dublagem, era feito tudo depois que o filme já tava gravado. Parecia que só tinha quatro pessoas fazendo. Era o seu Peru, a outra pessoa, o Robert. Agora são doze, quem sabe já vai ser trinta. Mas ó, um beijão pros dubladores brasileiros, a gente já recebeu alguns aqui, são sempre incríveis, né, generosos pra caramba, então um abraço pra eles. E é isso aí, dublagem é massa, galera. Verdade, adoro o Wendel, um abraço, beijo Wendel, tchau. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. Só vem.